Medjugorje é uma revolução para a igreja do mundo inteiro, aqui muitos descobriram o que significa em concreto, amar a Deus de todo o coração. Tomemos o exemplo de dois namorados, eles se buscam sofregamente, desejam viver lado a lado, sonham um com o outro, telefonam-se, escrevem-se cartas, porque se amam de todo o coração. Ora, o preceito fundamental do cristianismo é precisamente este, enamorar-se de Deus, amar a Deus de todo o coração e com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. E a oração é este contínuo buscar a Deus. Maria Felícia Panzeri, entre milhares de outras, fez esta experiência em Medjugorje. Lá, explica ela, encontrei o amor, lá me enamorei verdadeiramente de Deus. No trabalho, as pessoas me olham e perguntam, o que aconteceu com você? Diz então ela, nada. Encontrei o amor, uma coisa que nunca tinha experimentado. No ambiente de trabalho, levo o meu testemunho a todos. E a todos falo da experiência de Medjugorje. Quanto mais testemunho, maior minha alegria. E quanto mais rezo, mais desejo rezar, porque é enorme a alegria que é que experimento. Levanto-me de manhã e começo a rezar. Vou para a casa de noite e rezo. Em resumo, rezo continuamente. Depois de tudo isto, diz Frei Tomislav, perdão, a pergunta se no futuro estas aparições serão ou não reconhecidas pela igreja. Torna-se irrelevante. Medjugorje já deu tantas coisas boas à igreja em geral que é preciso ser cego para não vê-las ou para negá-las. Deus o freia. Outra coisa que surpreende são as conversões. Ninguém sabe o número. Só se sabe que aumentam cada dia. O que faz com que Medjugorje signifique uma época nova para o povo de Deus, na recuperação da fé, sacrificada à falsa divindade no materialismo. Muitas vezes é gente que vem de experiências de uma obstinada rejeição de Deus. São jovens que a graça recuperou da droga e da delinquência para transformar em apóstolos e profetas de Cristo. Quantos foram a Medjugorje por curiosidade e, de repente, se encontram diante do confessor. E pouco depois se surpreenderam, chorando de alegria, porque nos anos de trevas e insatisfação, interior até ali vividos, ficaram sendo apenas uma recordação. E voltando para casa, não se cansam de contar as maravilhas de Deus presenciadas em Medjugorje. Em Medjugorje existe uma força extraordinária que atrai esses milhões de pessoas. Uma força que supera qualquer motivação humana. De fato, a inacessibilidade do lugar, a pobreza, a escassez de água, a falta das condições mais elementares para uma vida normal, deveriam influir negativamente sobre as peregrinações. No entanto, elas continuam em aumento e isso só pode ser explicado pela força do apelo sobrenatural com que Deus atrai as pessoas a este lugar. Tão forte é o apelo que atrai não apenas católicos, mas também não cristãos. Não se fazem procissões com tochas. Em compensação, ecoa mais a oração e mais eficazmente se manifesta a caridade cristã. A igreja de Medjugorje apresenta a força jovem e o ardor da primitiva igreja de Jerusalém. Aqui não se verificam discriminações e muito menos rivalidades, embora formada por pessoas pertencentes a raças, línguas e culturas diferentes. Externamente, só a muito custo se consegue distinguir o arcebispo e o bispo do padre, o clérigo do leigo, a religiosa da mulher casada, a candidata à vida consagrada da jovem noiva, as altas personalidades policiais dos simples cidadãos, os patrões dos operários, todos formam um só coração e uma só alma. Aqueles que em Medjugorje não viram diretamente Nossa Senhora, enxergam seus reflexos nos videntes e nas demais pessoas. Quem não ouviu diretamente suas mensagens, ouve-lhes o eco nos corações e no comportamento de centenas de milhares de pessoas. Alguém disse, se não houvesse outros argumentos para demonstrar as aparições de Nossa Senhora, elas poderiam ser provadas por este povo. Medjugorje, o seu lugar, ele é tão abençoado, que ninguém parte de Medjugorje, de mãos vazias, nem sem algum milagre acontecido nele. Todos partem renascidos, levando para casa um coração novo, novos conteúdos e nova força. Quem não foi curado, recebe a força de superar o que antes era insuperável. O anterior, não posso perdoar, suportar o sofrimento, ou a doença, rezar, mudar de vida, renunciar à bebida e à blasfêmia, abandonar velhos hábitos, viver melhor com o marido ou a mulher. Se transmudou num decisivo sim da fé que toma o lugar de todos os não e os transforma em obras boas e numa vida renovada. Quem não é atendido, sente-se recompensado com a serenidade interior. Os que antes choravam e se queixavam da sorte, convenceram-se de que não foram abandonados ao destino e não foram condenados ou ao sem sentido e à morte, e sim chamados à vida. A alegria toma o lugar do pranto, a confiança suplanta o desespero. Quem não sabia rezar, agora reza. Os que eram escravos do pecado, sentem-se livres. Esta é a maravilhosa experiência de todos que foram a me de cor. Por isso, volto com prazer e repetidamente, quando não permanece ali, por muitos dias ou mesmo por meses. Na mensagem do dia 2 de junho de 2006, Nossa Senhora falou assim, Queridos filhos, também hoje a vossa mãe convida, especialmente durante este tempo. Rezai pela santidade, pela santidade nas famílias. Caros filhos, rezai juntos com os vossos filhos, nas famílias, renovai a oração familiar. Este é um tempo de graça. Rezai, rezai, caros filhos. Obrigada por ter respondido ao meu chifado.